Música de Léo Gim de Padoa, vem aí, Diego Valadares Eu que tanto te amo, não consigo te esquecer Quanto mais o tempo passa, mais eu lembro de você Com um nó na garganta, difícil de afrouxar Sinto tanto a falta sua, que quando saio pela rua Dá vontade de gritar Gritar seu nome, bem alto pra quem te conhece Pra ver se uma ajuda oferece a esse ser apaixonado Alucinado, perdendo noites de sono Sozinho no abandono, sofrendo e sonhando acordado Eu sem você, confesso que fico sem chão Não sinto meu coração, não vejo nada ao meu lado Vem cuidar, amor, desse maior abandonado Vem cuidar, amor, desse maior abandonado Gritar seu nome, bem alto pra quem te conhece Pra ver se uma ajuda oferece a esse ser apaixonado Alucinado, perdendo noites de sono Sozinho no abandono, sozinho no abandono Sozinho no abandono, sofrendo e sonhando acordado Eu sem você, confesso que fico sem chão Não sinto meu coração, não sinto meu coração Não sinto meu coração, não vejo nada ao meu lado Vem cuidar, amor, desse maior abandonado Vem cuidar, amor, desse maior abandonado Vem cuidar, amor, desse maior abandonado Vem cuidar, amor, de quem te ama de verdade Para todo o Brasil Diego Valadares E Adelson Moura Do rádio para a televisão Pro Brasil e pro mundo Pro Brasil e pro mundo